Olá, para você que está acompanhando a programação da TV em Tempo, estamos começando mais essa edição do nosso programa agora com um dia triste, com um dia desolador, onde centenas de famílias estão desabrigadas depois de 10 horas, depois de quase 5 horas de centro. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando as informações sobre como é que está a situação hoje. A gente vê as famílias desesperadas nesse incêndio lá no Educandos, na comunidade do Bodosal, onde as pessoas perderam tudo. Cerca de 400 casas pegaram fogo, cerca de 500 famílias estão desabrigadas, já que em cada casa moravam mais de uma família. E essas são as primeiras informações que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fornecem para a imprensa, já que o cadastramento dessas famílias continuam. Chamas altas e tudo isso começou por causa de uma panela de pressão que explodiu e acabou atingindo uma botija de gás. Nesse momento você vê as chamas, os focos de incêndio dentro das casas dos moradores. A nossa equipe esteve lá durante toda a madrugada acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, acompanhando também essa ajuda dos moradores em tentar apagar esse incêndio, tentar evitar que esse incêndio se proliferasse e atingisse mais casas ainda. Se acompanha a dor das pessoas que perderam tudo, gente saindo de suas casas, abandonando as casas ainda no meio do incêndio, sabendo que aquela casa iria pegar fogo. Equipes do Corpo do SAMU fazendo atendimento às famílias que estavam precisando de ajuda. Olha a imagem de cima, olha só essa imagem que você acompanha agora, demonstrando claramente a extensão desse incêndio. O Corpo de Bombeiros acabou sendo chamado, as equipes do Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam de folga, foram chamadas, convocadas para fazer esse atendimento. Uma viatura do Corpo de Bombeiros veio de Iranduba para poder ajudar a fazer. Olha essa imagem que você acompanha, inclusive com uma explosão, no momento em que houve uma explosão ali no canto esquerdo do seu vídeo. Você está acompanhando imagens do nosso drone, imagens aéreas, para justamente mostrar a dimensão, a dimensão desse incêndio desolador, que deixou crianças, idosos, adultos, sem as suas casas, sem as casas deles. Deixou crianças com a roupa do corpo. Nós já tivemos mães que falaram aqui que os filhos saíram com a cueca. Crianças só de cueca, sem sapato, sem sandália, sem nada, saíram somente levando o que tinham na mão. Olha a imagem que você vê, essa imagem que você vê dessa área que você vê aí com os focos de incêndio, com fogo muito alto ali do lado esquerdo. Foi o momento em que a gente acompanhou com as nossas imagens aéreas e a luz foi cortada. Você vê que tem um blackout ao redor e as luzes das casas ali um pouco mais adiante, mas nesse momento você acompanha direitinho a extensão desse incêndio. Vários focos de pequenos outros incêndios ali e a equipe do Corpo de Bombeiros já tentando controlar a ajuda dos moradores para evitar que o fogo se alastrasse, o desespero de pessoas que perderam tudo, tudo durante essa noite. O incêndio começou mais ou menos por volta de oito e meia da manhã, foi controlado por volta das três e meia, ou seja, horas de desespero, de pânico. Famílias inteiras se viram desabrigadas. Moradores que perderam contato com os pais, com os irmãos, com os filhos, sem saber para onde eles tinham ido, que na hora do desespero todo mundo saiu correndo. Imagens que você vê das pessoas tentando recuperar o que pudessem, televisores, geladeiras, fogões, saindo no ombro, nos ombros dos moradores, para tentar salvar um pouco do tudo que eles tinham dentro da casa. Conquistas depois de longos anos. Pessoas que moravam lá há 50 anos, que cresceram nesse local, cresceram nessa comunidade e agora se viram sem a história. Eles não perderam só a casa deles, eles perderam a história de gerações de pessoas que moravam nessas casas, da família que morava nessas casas e eles perderam a história de gerações inteiras. Então a gente vê mais uma grande tragédia acontecendo na nossa cidade. Mais um incêndio que deixou milhares de pessoas, dezenas de pessoas desabrigadas. Para ser mais exata, mais específica, dezenas de pessoas desabrigadas e famílias inteiras que agora estão em quadras poliesportivas, em igrejas, aguardando o atendimento, a solidariedade de pessoas que já desde as primeiras horas da manhã de hoje demonstraram sua solidariedade. Empresas estão fazendo movimentos dentro das suas sedes. indivíduos particulares que não têm empresas, têm grupos no WhatsApp, movimentando já os amigos, os familiares, para poder fazer o atendimento dessas famílias. Nós temos informações de que somente uma mulher de 53 anos está em estado grave no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, não por ter sofrido queimaduras, mas porque teve uma parada cardiorrespiratória, ela era cardiopata, tinha problemas cardíacos e acabou tendo, dentro dessa emoção toda que todo mundo viveu essa noite, desse trauma que todo mundo está passando nesse momento, ela acabou tendo problemas agravados e segue internada em estado grave no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, que tem duas características, tem uma ala específica para ter tratamento cardiológico e é especialista também em queimaduras. É por isso que o SAMU estava levando todo mundo para o 28 de agosto e a gente está acompanhando toda essa situação. Eu pedi que a produção trouxesse para mim a foto de como era, para você ter uma ideia da extensão do incêndio, traz a foto para mim de como era o Educanos ali antes desse incêndio. Você está acompanhando aqui, essa área toda aqui que você vê aqui, que está delimitada aqui, olha, por um risco, foi essa área toda aqui, olha, que acabou sofrendo o incêndio. Você acompanha aqui o volume de casas, olha, para você ter uma ideia aí da extensão que acabou sendo destruída, para a gente ver panificadoras, mercadinhos, né, toda ali, olha, a Rua Alameda São Francisco passando bem aqui no meio, o Corpo de Bombeiros teve uma dificuldade enorme de acessar as casas para poder conter o fogo um pouco mais rápido, não conseguiu acessar porque tinham muitos carros, tinham muitos carros estacionados ali na rua, o que dificultou o acesso. Os moradores você viu ali quebrando os vidros dos carros, entrando nos veículos para tirar os veículos da rua para poder fazer com que o carro do Corpo de Bombeiros tivesse um acesso maior. A gente tem imagens aéreas da extensão, de toda essa extensão que você acompanha aí, com imagens que nós retiramos aí da internet, né, para você ter uma ideia da gravidade, da grandiosidade desse incêndio. Olha só aí, você acompanha aí, ó, está vendo o cursor? Esse é o, é esse momento que você, onde o cursor está mostrando, você está acompanhando, é, tudo foi destruído, tudo isso que você está vendo aí, os telhadinhos, as casas, que outrora tinham famílias morando aí, tomando café, almoçando, jantando, tudo isso foi destruído, completamente destruído pela força das chamas, pela voracidade desse incêndio que acabou com tudo. Um número positivo que nós temos é que ninguém morreu, graças a Deus, dentro dessa desgraça toda, a gente tira uma boa notícia, ninguém morreu, muitas pessoas ficaram desesperadas. Olha, a imagem que você acompanha aqui nas laterais, olha só a imagem aérea, só para você ter uma ideia, para você ter uma ideia aqui, ó, eu vou aqui, eu vou aqui do lado, não sei se o Carlinhos vai conseguir me pegar aqui, olha aqui, ó, olha só aqui, ó, toda essa área aqui, está com muito reflexo, né, olha, toda essa área aqui, representa exatamente, ó, que você está acompanhando aqui, ó, as imagens que estão com a tela cheia, é justamente essa imagem que você acompanha, você vê bem o desenho, dá para perceber bem o desenho, ó, bota aqui para mim só para mostrar para o pessoal que está em casa aqui, ó, essa aqui é a área antes do incêndio, você está vendo? E aqui desse lado você acompanha a área já delimitada pela própria chama, como você está acompanhando aí, ó, mostra aí, Cris, olha só a fusão que o Cris está fazendo aí, ó, esse aí, essa é a área que pegou fogo nessa madrugada, você vê a fusão do Cris, esse canto direito aqui, olha só a situação, olha para você ter uma ideia da dimensão desse incêndio, essa área aqui à direita já não tinha mais nada para pegar fogo, é por isso que você não está vendo mais chama, só focos de incêndio, está vendo? Essa área aqui, que está mais escura, já não tinha mais nada, já estava tudo destruído, ali o fogo ainda consumia os pedaços de madeira, os objetos pessoais, as roupas, o patrimônio das famílias e você está acompanhando as imagens nesse momento em que o Cris faz essa fusão para você poder entender a grandiosidade da situação. O Bruno Fonseca está lá desde as primeiras horas da manhã para mostrar para a gente o desespero, essa imagem desoladora, né, Bruno? Como é que está a situação aí agora, Bruno? Olá, muito bom dia, Márcia, bom dia a você que nos assiste no programa agora, o Educandos amanheceu chorando, Márcia. Mais de 400 famílias foram aí afetadas com o incêndio, viu? Vamos mostrar aqui, Tiago, como é que está esse momento. Olha só, a gente vê aí a destruição, o que que o fogo causou na casa das pessoas. A gente vê também nesse momento, Márcia, algumas pessoas aqui no local tentando resgatar alguma coisa que possa ter sobrado, né? De acordo com a ciência, com a Secretaria de Saúde, Márcia, pelo menos cinco pessoas estão hospitalizadas, viu? Pelo 28 de agosto, o ESPA. A gente vê aqui que realmente as pessoas estão, mesmo que orientadas, viu? Estão se arriscando e estão no local de onde aconteceu o fogo, porque é muito perigoso, né? Entrar aqui, por exemplo, nesse lado esquerdo aqui, a gente vê aqui, ó, as pessoas tirando os pertences do que sobraram. A gente vê aqui tirando fogão, tem gente aí tentando resgatar cama, colchão. Aqui nas proximidades, Márcia, é muito triste ver as pessoas com os colchões, com os pertences, nas ruas, sabe? As ruas estão interditadas, pessoas sensibilizadas estão vindo fazer doações. Ainda há pouco chegou uma equipe aqui de voluntários chorando, trazendo pão, trazendo muitas coisas aqui para as pessoas que moram aqui na comunidade do Bodosal, aqui no Educandos, viu? Tem até uma denúncia, viu, Márcia, que no momento do fogo, né, de todo o alvoroço, de toda a complicação, vinham pessoas aqui que estavam roubando pertences das pessoas que moram aqui na comunidade, viu? Nós acompanhamos desde o primeiro momento o nosso repórter Valdir Adriano, já entrou aí em rede nacional falando sobre esse sinistro que pode ter aí. Ainda não temos aí a causa real, né, registrada pelo Corpo de Bombeiros, mas de acordo com os moradores, a causa pode ter sido, Márcia, de uma panela de pressão que explodiu e pegou ali na botija de gás, derretendo toda a borracha, né, que liga ao gás, e causou todo esse incêndio que a gente está acompanhando aí durante toda a nossa manhã aqui na TV em Tempo. Vamos acompanhar nesse momento como foi tudo o que aconteceu na reportagem de Valdir Adriano e também de Anderson Tavares. Veja! Nas ruas, becos e vielas do bairro, a cena era desesperadora. Pessoas tentavam salvar o que podiam das casas ameaçadas pelas chamas. Passava das oito da noite quando os moradores foram surpreendidos pelo fogo. A Avenida Leopoldo Pérez, principal rua do bairro, ficou tomada de viaturas. Inlocamos todas as nossas viaturas que estão aqui, até a nossa viatura de Iranduba, que é lá do outro lado da ponte, ela está aqui dando esse apoio. E nós estamos fazendo agora aí o combate para tentar aí extinguir esse fogo aí. Com medo do fogo atingir os carros estacionados, os moradores chegaram a quebrar o vidro dos veículos e empurrá-los. A maioria das casas eram de madeira e o fogo se alastrou. Com medo, os moradores tentavam agir. O momento mais tenso foi quando eles tentavam apagar as chamas com baldes de água e mangueiras de casa. A gente vê ali que até casas de ovenaria são atingidas por essas chamas. É um incêndio incontrolável que os bombeiros tentam controlar, tentam manter, fazer com que pelo menos não se propague mais. Mas as casas de madeira alimentam as chamas. Segundo a Defesa Civil, mais de 600 casas foram destruídas pelas chamas. O corpo de bombeiros ainda não soube precisar o número de feridos ou mortos. O pai desta jovem não foi encontrado pela família e o desespero tomou conta. Ele estava tentando ajudar o pessoal, mas sabe que quando ele entrou na casa, o tia tinha explodido e caiu junto com ele na casa. Você viu o momento que caiu? Vi que eu estava gritando para ele, mas ele queria salvar o pessoal, tipo, ajudar. Luiz, você estava falando que ainda não tem notícias da sua tia, é isso? Isso, eu cheguei até aqui, aí quando eu cheguei lá embaixo, eu desci lá embaixo, aí os bombeiros já tinham bloqueado, não podia descer. Aí eu procurei ela por todo lugar, não encontrei, não consegui falar no telefone. Eu desci para o lado daqui, para o outro lado, na outra rua, desci lá para baixo, aí quando eu olhei lá para onde era a casa dela, não existe mais nada. As ruas foram interditadas e tomadas por gente que vinham ajudar de todas as formas. Muita gente precisou de atendimento médico e foram levadas pelo SAMU aos hospitais da capital. Foram várias horas de combate às chamas. O fogo a todo momento seguia uma direção diferente devido à força dos ventos. Os moradores pouco podiam fazer para salvar suas casas. De longe via a altura do fogo, o que atraiu muitos curiosos. Mais de 100 mil litros de água foram usados no combate ao fogo. Bombeiros que estavam de folga tiveram que retornar ao trabalho, inclusive durante a madrugada, quando atuaram no rescaldo. Depois de mais de quatro horas de trabalho intenso para controlar as chamas, a imagem era de destruição. A energia foi cortada e no escuro era possível ver a dimensão de tudo o que foi destruído. A defesa civil ainda faz um levantamento para saber quantas pessoas foram prejudicadas. A causa do incêndio vai ser investigada. Está vendo aí a brilhante reportagem do Valdir Adriano, que acompanhou desde o início com toda a equipe aqui da TV em Tempo. Nós agora descemos e estamos bem embaixo mesmo de onde tudo aconteceu. Olha só aqui a situação das casas de alvenaria que tinha aqui, já foram também afetadas. Aqui eu vou conversar agora com aquele rapaz que estava tirando o fogão aqui dentro da casa dele. Tu estava onde na hora do fogo? Aqui na hora que eu tinha saído, não tem? Só estava aqui só minha mãe, meu pai, meu filho e minha sobrinha que estavam aqui na hora. Quantas pessoas moravam aqui? Moravam, deixa eu ver, eu, meu cunhado, minha irmã, minhas duas irmãs, meu pai e meu filho, só seis. Seis pessoas? Seis pessoas. Como é que foi? Rapaz, quando eu cheguei aqui já estava só o fogaral aí, já estava pegando todas as casas. Começou por uma, já foi pegando nas outras. Aí aconteceu essa tragédia aí, que vocês estão vendo aí. Que já era para o governo já ter tirado isso aqui há muito tempo já. Aí é o que aconteceu essa tragédia agora aqui, que nós estamos aqui vivendo aqui. O que você sente nesse momento agora? É, nesse momento, pra mim, acabou, né, mano? O que nós tínhamos, né? Já foi tudo, mano. Só tem mal nossa vida, graças a Deus, né, mano? Que nós estamos vivos agora, né? Porque não tem que construir tudo de volta. Muito obrigado. A gente vê aqui que existem muitas crianças. A gente vê também aqui, ó, que as pessoas estão realmente muito chocadas com o que aconteceu, tentando resgatar os pertences, né, do que sobrou. E, Márcia, eu volto com você no estúdio, mostrando essa cena chocante do que aconteceu aqui, já nesse fim de ano, aqui na cidade de Manaus, no Educandos, a comunidade do Bodom. Inoladora, eu tô usando essa palavra desde cedo, viu, Bruno? Porque, pra mim, nesse momento, não existe uma outra palavra que descreva exatamente o que é isso aí, o que isso tudo aqui representa. É uma imagem desoladora, de desespero. A gente tá vendo as pessoas aí ainda tentando recuperar alguns bens. Por incrível que pareça, tinha gente com um mal dentro de si, maior do que o poder da chama, que tava saqueando ainda as pessoas, saqueando famílias, levando as coisas das pessoas que estavam no desespero, querendo salvar seus parentes, não podiam, obviamente, salvar os bens materiais. E as pessoas que estavam próximas, em vez de entregar pro dono, tava levando, saqueando, né, as casas que estavam submetidas à força dessa chama toda. Você viu na reportagem do Valdir Adriano, uma moça desesperada, a Diana, moradora lá da comunidade, e que tava louca atrás do pai, desesperada atrás do pai. Nós conseguimos manter contato com a Diana, e vamos falar com ela agora, pra saber como é que tá ela, se ela encontrou o pai, como é que tá a situação agora. 11 horas e 19 minutos. Oi, Diana. Oi. Diana, você conseguiu encontrar seu pai, antes de mais nada? Consegui. Graças a Deus. Quantas pessoas moravam na tua casa, Diana? Dois. Eu e meu pai, mais um mês, moravam na outra casa, lá pra baixo. Onde teu pai tava? Dentro da casa, a gente andou a apagar o fogo, pra não vir pra casa, pros vizinhos. Deixa eu te pedir, uma gentileza, baixar um pouquinho o volume do seu televisor, por favor, Diana, que tá dando eco aqui dentro do estúdio. Duas pessoas moravam com... Vocês eram dois, né? Só era você e seu pai dentro de casa, é isso? Sim. É. O que que você tava fazendo na hora que você percebeu que a coisa tava pegando fogo lá fora, que tava tocando, que o incêndio tava já se alastrando aí pela tua... pela... pela... pela vizinhança? Como? O que 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 você tava fazendo na hora que você viu o incêndio, começando? Eu tava tomando banho. Quando o meu pai viu o incêndio, todo mundo batendo nas casas, e ele mandou eu sair, vizinho minha roupa, porque tava pegando fogo nas casas. E aí você saiu correndo e ele ficou dentro de casa? Saiu correndo, mas o fogo ainda não tava muito perto de casa, tava bem longe ainda, pra pegar a primeira casa, pegou o fogo, mas depois ele tava... tava jogando a água e o fogo veio. Saiu entendendo tudo. E aí você viu que o fogo chegou e alcançou a sua casa? Sua casa queimou inteira? Não. Tem nada. Só vida. Tem nada. Queimou toda a tua casa, então? Queimou toda? Toda, toda. O teu pai tava em casa tentando recuperar alguma coisa, ele consegu... Só o documento dele. Ok. Diana, você tá aí ao abrigo? Onde é que você tá agora com a tua família? Eu tô na casa da minha mãe. Graças a Deus. Seu pai também tá sendo atendido nesse momento, então, né? Sim, ele tá na casa do amigo dele. Diana, muito obrigada por ter conseguido falar com a gente. A gente deseja que vocês consigam passar por esse momento de grande tristeza, que vocês sejam auxiliados, ainda bem que vocês tenham onde ficar, né? Vocês tenham onde ficar e estão já recebendo atendimento. Fala com a nossa produção, 11 horas e 22 minutos. Você vê o momento em que a Diana é amparada pelas amigas, porque o pai tinha ficado em casa pra poder tentar recuperar alguma coisa. Mas ela acabou de dizer que não foi recuperado nada. E tudo virou cinza. Vamos voltar lá pro local do incêndio, onde o Bruno Fonseca está no momento pra acompanhar esse dia depois, né? Bruno, uma fumaça danada aí, né, Bruno? Olha só, Márcia, nós voltamos aqui ao vivo, né? Do local da comunidade do Bodosal, onde aconteceu o acidente. A gente continua mostrando aqui, ó, toda a situação. É triste ver esse resgate dos próprios moradores. Uma informação aqui, Márcia, do Corpo de Bombeiros, que foram mais de 100 mil litros d'água usado, né? Como a gente viu na reportagem do Aldir Adriano, eles usaram todos os postos pela capital, viu? Posto do Comando Geraldo, Cis da Colônia, no Zumbi, do Distrito, da Compensa, lá da Rodoviária, do Cacau Pereira, viaturas aí de apoio. Vieram realmente aí, usaram todas as viaturas, todos, tudo o que foi necessário pra poder aí controlar as chamas que duraram aí cerca de 10 horas. Existe também a solidariedade, não é isso, Márcia? A gente vê que existem pessoas boas aqui na cidade de Manaus que estão realmente aí se sensibilizando e trazendo, fazendo doações pras pessoas que moram, que moravam aqui na comunidade do Bodosal. A gente vai ver agora uma reportagem do Juliano Couto, que traz esse destaque aí da solidariedade. Uma quadra de esportes do bairro foi usada como abrigo. A Defesa Civil do município realizou cadastros de moradores que perderam tudo. Eu vou decretar ou calamidade ou emergência, não sei bem qual é a palavra jurídica que cabe, mas vai ser uma fórmula pra nós comprarmos sem licitação e rapidamente, colchão, tudo aquilo que seja necessário, além de recebermos doações, estamos pedindo doações das pessoas pra nós enfrentarmos essa situação. Igrejas da comunidade também ajudaram. Nós estamos aqui na quadra da igreja fazendo um centro de triagem, as pessoas estão sendo atendidas uma por uma, estão as doações que nós apelamos para as redes sociais enviarem pra cá, chegaram e nós estamos repassando as roupas, água e vamos depois providenciar inclusive alimentação pronta. Dona Ladir morava sozinha em uma casa de madeira, não deu para salvar nada. Quando eu disse que eu abri a porta, que eu abri a janela lá, o fogaréu lá embaixo, estava embaixo lá e a quintura aqui em cima. O que eu fiz? Arrantei ver os documentos junto com algumas roupinhas de leve e subi, quando eu não aguentava a quintura. Cerca de duas horas depois do incêndio, os moradores aqui do Educando se mobilizaram e montaram esse abrigo. E aqui a gente tem várias famílias que estão chegando e aí retirando roupas. Muita gente perdeu tudo e ficou realmente apenas com a roupa do corpo. E aí outros moradores também se juntaram e trouxeram água, além de alimento e também colchão. Muitas crianças ainda ficaram procurando, os pais e os bombeiros tiveram o trabalho de encontrar essas crianças. Foi o que aconteceu com Dona Josiane, que se perdeu dos filhos. Mas eles se encontraram no abrigo. Segundo ela, o incêndio começou em uma casa que ficava em frente à residência da família. A vizinha mora na frente da nossa casa. Aí quando nós vimos foi o barulho da punidade de pressão. Aí a gente fomos ver, quando a gente corremos, ela estava pegando fogo. Aí não adiantou, mas ela foi pegando as carras todas. Rapidinho o fogo. Aí pegou fogo a botiga e foi lá pegando tudo. Segundo os bombeiros, cerca de 600 casas foram destruídas no incêndio. O número de famílias atingidas pode ser ainda maior. Muitas dividiam a mesma casa ou pagavam aluguel. A Arena Amadeu Teixeira também foi disponibilizada para abrigar os moradores. Mas muitos preferiram passar a noite por aqui, na intenção de salvar algum pertence. Quem quiser ajudar com doações, basta se dirigir à quadra de esportes na Avenida Leopoldo Pérez. Estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis e água. É muito importante realmente esses centros abrirem espaço para doações. Daqui a pouco a gente vai ao vivo também, direto desses centros que foram aí disponibilizados para receberem as pessoas. Muitos moradores aqui, Márcia, estão em casas de parentes, viu? Mas também já foram abertos vários locais aqui nas proximidades para receber as pessoas que moravam aqui. Cerca de 400 famílias, né? Ou seja, se a gente for pensar em cada casa, se morassem duas pessoas, são mais de 800 pessoas. Ou seja, esse número pode triplicar. É muito triste realmente ver essa situação. De acordo com os moradores, Márcia, o fogo começou ali onde eles estão, ó. Ali naquela parte da cadeira, onde tem uma cadeira ali, ó. Era naquela casa ali que não existe mais, né? Devido à explosão. Foi ali com a botija, né? Que explodiu com a panela de pressão, desculpa. E foi nesse momento que aconteceu aí todo o incêndio. Ainda não há registro de morte, de feridos. Apenas cinco feridos já confirmados aí pela CENSA. A Defesa Civil faz todo o trabalho aqui para ver de perto realmente quem precisa, quem necessita de auxílio. Ou seja, essas 400 famílias, né, Márcia? O Corpo de Bombeiros também está fazendo o trabalho de rescaldo. No momento, eles estão lá em cima fazendo aí o trabalho de monitoramento e monitorando ali, né, e dando orientações para as pessoas que moravam aqui na comunidade do Bordozal. A gente vê muita criança aqui também, ó. Que vieram ver de perto o que aconteceu com a casa deles. Ou seja, triste caso que aconteceu aqui na cidade de Manaus. E o que é mais lastimável ver também, né, Márcia, é que nas proximidades ali é o Igarapé do 40. Essa tragédia realmente aí que abalou toda a capital amazonense, todo o Amazonas, que viu de perto aí por mais de 10 horas esse incêndio que atingiu a comunidade do Bordozal. Já já a gente volta com mais informações aqui, direto desse sinistro que abalou a comunidade do Bordozal. Bruno, Bruno Fonseca, muito obrigada. Devolveu agora para mim aqui. Olha, deixa eu dizer para você que está aí do outro lado que a TV em Tempo, acabei de ser avisada pela direção aqui, também vai virar um ponto de coleta. Então, qualquer pessoa que mora aqui pelas redondezas, zona centro-sul da cidade, aqui pelo bairro Nossa Senhora das Graças, pode entender que a TV em Tempo é um ponto de coletas a partir de agora. Então, a gente fica aqui na Marciano Armô, número 296, atrás do cemitério. Podem chegar ali na portaria, já estão todos avisados. Você pode trazer fardo de arroz, feijão, comida pronta nesse caso, nesse momento, aliás. É importante a gente dizer que nem adianta eu falar aqui de arroz e feijão, porque eles não têm onde fazer. Então, o que a Defesa Civil está pedindo é comida pronta. Lanchinhos, bolachinhas, sucos para poder dar para as crianças. E aí é importante que a gente receba comida pronta, que eu digo não perecível de imediato. Então, se você tiver caixinha de suco, pacotinho de biscoito, aqueles salgadinhos, qualquer coisa que dê para eles comerem na hora, a gente sem precisar fazer a comida, porque não tem como fazer a comida. Itens de limpeza, sabonetes, qualquer coisa assim, álcool, né? Água potável, o que eles mais têm pedido, água potável, porque eles estão sem água para fornecer para as crianças, para fazer o leitinho das crianças. Mamadeiras, assim, no último minuto, assim, quem puder comprar mamadeira para poder fazer leite rápido para as crianças. Roupa! A gente ouviu na reportagem do Valdir Adriano que uma das senhoras levou o filho só de cueca para o abrigo. Ele saiu correndo desesperado só de cueca para o abrigo. Então, a Marciano Armô, aqui até vem tempo, na rua Marciano Armô, é um ponto de coleta. Então, quem está aqui pelas redondezas, que puder trazer alguma coisa para cá, pode trazer. Nas primeiras horas desse... Ontem ainda, a Defesa Civil começou a fazer o atendimento dessas famílias, começou a fazer o cadastramento, já encaminhar as pessoas que estavam desabrigadas para campos, para quadras, para igrejas. Então, o Luiz Rodrigues, o nosso repórter, nas primeiras horas da manhã de hoje, foi acompanhar como é que foi esse início de uma nova vida para essas pessoas, infelizmente, e já trazer essa movimentação nos abrigos. Luiz, conta para a gente como é que foi. É isso mesmo, Marciano Armô. Nós estamos hoje aqui na quadra esportiva da igreja de Batista Constantinópolis, em Educandos, onde nessa última noite, muitas famílias que foram afetadas pelo incêndio, que tiveram as casas destruídas, acabaram dormindo aqui no local. Hoje pela manhã, elas estão recebendo o atendimento. Aqui ao meu lado, a dona Laís, que morava há 18 anos lá na área afetada. Dona Laís, o que a senhora perdeu lá naquele local? Eu perdi tudo. Eu perdi muito tempo de eu pegar nem o meu documento, mas porque o incêndio que teve, a casa que pegou fogo, começou perto da minha casa, né? A padrão de pressão da vizinha explodiu. Eu só escutava ela gritar, pedindo socorro, e quando eu olhei, eu estava pintando minha casa. Isso começou umas 8 horas da noite. E eu estou muito triste, porque eu perdi tudo, 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 tudo mesmo. Consegui, mas eu agradeço a Deus ainda, por causa que eu consegui salvar minha vida, a vida dos meus netinhos, e a vida da minha neta, e meus filhos também. Eu agradeço a Deus, porque pelo menos a gente está com vida, né? E agora, Dona Laís, os seus outros familiares, onde eles estão? Os outros meus familiares estão... Eu não sei nem por onde é que eles estão abrilhados, né? Mas eu só sei que eles se salvaram. Perderam tudo também, mas eles conseguiram salvar a vida deles. Graças a Deus. Ok, Dona Laís. Boa sorte para a senhora. Tenho certeza que as pessoas vão conseguir lhe ajudar aqui no local. Márcia, e por aqui, ao meu lado, Dona Vera Queiroz, que é do Direitos Humanos, que vai explicar para a gente como é que está funcionando os atendimentos por aqui. Dona Vera, quais os atendimentos que estão sendo prestados hoje às famílias que foram afetadas? Desde ontem, a Prefeitura de Manaus se faz presente com todas as secretarias envolvidas. Nós iniciamos com a triagem social, identificando essas famílias para posterior atendimento. Hoje, nós temos o cadastro único que serve para a gente referenciar essas famílias ao sinistro. E documentação, que é de extrema necessidade para eles, que a maioria perderam todos os documentos, o RG e o registro civil de nascimento. Dona Mirella, quais são os outros atendimentos disponibilizados, além do registro civil, a documentação, o que mais está sendo disponibilizado à população? Está sendo feito um cadastro socioeconômico da população que foi atingida para identificarmos a vulnerabilidade social e as perdas dessa família. Assim como identificar quem são as famílias que já são cadastradas no SOS Enchente. Que é o nosso banco de dados, porque a maior parte deles já tinha um cadastro conosco. Porém, como o incêndio tomou uma proporção muito maior, algumas casas que não estavam na beira do Igarapé também foram afetadas. Então, nós estamos identificando essas famílias para, a partir daí, traçarmos as estratégias diante da demanda que eles estão apresentando. Ok, então. Muito obrigado. Então, é isso, Márcio. A gente torce para que essas famílias possam, novamente, não só encontrar moradia, mas sentir, novamente, uma alegria para passar, né, durante esse período aí de fim de ano, que é um período de estar em família. Infelizmente, eles não vão ter uma residência para sear, mas, com certeza, vão, novamente, buscar uma esperança para voltar a sorrir. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Olha, se a gente puxar aqui, rapidamente, nós temos ali, por volta de 500 casas, porque os dados ainda estão sendo levantados, uma média de 4 pessoas por residência, dá 2 mil pessoas. A gente precisa lembrar aqui do caso do incêndio do Bariri, que fica aqui no São Jorge, onde, pelo menos, 500 famílias, uma média de 4 pessoas por família, também ficaram desabrigadas. Se acompanha as imagens agora, nós conseguimos resgatar. Foi em novembro de 2012. Novembro de 2012. Uma área, também, com muitas casas de madeira, onde um incêndio acabou se alastrando rapidamente e 500 famílias ficaram sem nada aqui do São Jorge. Aqui, pertinho da TV, inclusive, que a gente sabe que indo direto ali pela Valera, a gente consegue passar e visualizar bem na ponte do São Jorge. Você acompanha aí imagens, ainda que nós resgatamos dessa época. Pessoas desesperadas também, que perderam tudo. Nesse caso do Bariri, também perderam tudo. Então, várias casas de madeira, pouquíssimas casas de alvenaria. Não tinham muitas ruas, né? O que também facilitou muito a proliferação do fogo. O Corpo de Bombeiros não conseguiu controlar as chamas rapidamente para evitar esse prejuízo de pelo menos 500 famílias, o que equivale a 500 casas. Cada família por volta de 4 pessoas, 5 pessoas. Então, a gente vê aí, relembra esse incêndio, que também trouxe um prejuízo enorme para todas essas pessoas que, na época dessa, estavam fazendo também ali uma manifestação, querendo voltar para o local, querendo a construção das casas para voltar para o local. Então, esse é um caso, o último incêndio que nós acompanhamos em novembro, também final do ano. Para você ter uma ideia aí, como é que parece que é cíclico, né? As ocorrências são cíclicas. No fim do ano, a gente acompanha aí já essa movimentação em casa. Eu penso que já deve ter muita gente em casa e tudo. E acaba aumentando ali o uso de eletrodomésticos, do fogão, botija, panelas de pressão, como foi o caso. E a gente vê aí, mais uma vez, nesse caso também a característica era a mesma do Educandos. Casas construídas muito uma do lado da outra, muito coladinha, o que aumenta a proliferação do incêndio e aumenta aí o prejuízo para as pessoas, né? Então, só para você ficar atento aí a essa ajuda, essa colaboração, quem quiser colaborar, quem quiser colaborar, pode fazer a entrega também aqui na TV em Tempo, na Marciano Armô, por trás do cemitério São João Batista. Também vamos relembrar aqui, trazer mais um ponto de entregas. As empresas, as lojas TV lá, acabaram de ir também informar, estão informando a todos os veículos de comunicação que acabaram de se tornar também pontos de entrega. Então, quem quiser entregar qualquer tipo de doação em qualquer loja das empresas TV lá, pode se dirigir para lá e fazer essa entrega. Lembrando que, foi um apelo da paróquia Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, o Ivan está me trazendo agora. Lembrando que itens de necessidade imediata, leite, um chocolate, para poder fazer o chocolate, descartáveis, copos descartáveis, talheres, lanches que são consumidos rapidamente, sem precisar que se faça nada. Eu falei agora no início, arroz e feijão, acho que não é o momento de se doar arroz e feijão, porque não tem para onde fazer. Estão precisando também de fraldas descartáveis, fraldas geriátricas, roupas, lençol. O Carlinhos está me trazendo muito bem. Quem trabalha com banheiro químico, que puder doar também ali, que puder disponibilizar alguns banheiros químicos, nós temos pelo menos ali duas mil pessoas utilizando os banheiros que são disponibilizados pela quadra, pelos locais, ou seja, é pouco banheiro para tanta gente, para as crianças tomarem banho, se higienizarem, para que a gente evite proliferação de doenças infectocontagiosas, infecciosas nesse momento. Então, as empresas de banheiro químico que puder colaborar, disponibilizar um banheiro químico, dois banheiros químicos nesse momento, nem que seja por algumas horas, para que essas pessoas consigam fazer as primeiras necessidades e tudo. Então, esse é o apelo, que todos, juntos, empresas, iniciativas privadas, comunidades, arquidioceses, igrejas, estão fazendo nessa colaboração imediata. Comida, eles precisam de comida nesse momento. 11h38, vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. A gente volta, não sai daí não.